Confira tudo o que rolou na live do Bruno e Marrone E está entre as melhores lives da história e da música sertaneja Roda a vinheta, rapaz Tá voltando eu, não quebra a cabeça dela Ah, o Antônio Bonito, bom, eu sou o Mineiro Bento e você está aqui no canal TV É o sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, vai deixando o dedo no like Esta live está no ranking de top 5 melhores lives sertanejas, na minha opinião Ó, eu estou quase 3 horas da manhã gravando vocês, para lançar as 9 horas da manhã Comprou um mês com vocês, então ajuda a gente Só com uma curtida e um comentário no vídeo, isso ajuda muito o nosso canal Se inscreve no canal, batemos 630 mil inscritos, vamos bater aí 650 mil inscritos E segue a gente lá no Instagram, tem muita coisa massa A maioria dos memes lá do Bruno Marrone, a gente postou lá O meu, do TV Meu Sertanejo e o do da Juliana Rapaz, o Bruno bebeu um chá que eu vou te contar, né E eu vou começar hoje tomando a Bananazinha, né rapaz, direto de Goiânia Pensa na cachaçinha doce gostosa, velho, de tomar Essa aqui você toma sozinho, uma inteira numa live Você tá doido, velho, ó Amarelinha, desce docinho Acesse o site aí da Bananazinha, eles estão com a gente agora no nosso canal Bananazinha.com.br Então turma, Bruno Marrone realizou aí a sua terceira live E voltou ao mesmo local da primeira live, aquela live histórica, né E essa live, não sei se foi o local, não sei o que aconteceu O Bruno estava bem mais tranquilo, o Bruno estava muito mais resenha Tomou chá demais Então a live foi muito boa Muita gente não gostou porque foi muita resenha Eu gosto dessa forma, né O povo queria show, o povo queria escutar Pô, liga o Spotify e escuta, né velho Ali a live é daquela forma, daquele modelo E essa live não teve apresentadores Foi parecido com a primeira live Então essa live alcançou aproximadamente 800 a 900 mil acessos simultâneos Cara, é um fenômeno, não cair de acessos Bruno Marrone, né A primeira bateu 1 milhão e 500 A segunda bateu, eu acredito que 1 milhão e 200 Essa bateu 900, não caiu drasticamente Isso é muito bacana porque Bruno Marrone é sensacional Os caras nasceram pra fazer live, pelo amor de Deus Eles acabaram sorteando uma BMW, né Você comprava lá os tickets pro sorteio da BMW E esse dinheiro iria para o hospital de Londrina Eu acho muito legal essas ações que os cantores estão realizando Vamos começar com os memes E você tem que assistir até o final esse vídeo aqui Porque você tem que ver o Marrone imitando o Bruno É o ponto alto dessa live Foi o melhor momento dessa live Você tá doido Vamos começar que o Bruno tava querendo beber nessa live, né rapaz E aí mandou até um alô pro Conar Mandou um beijo pra todos do Conar E pediu pro Conar liberar Ô Conar, libera eu pro Marrone, rapaz, confere aí Fala não, vontade de tomar um Chopin, Nino Ô, Chopin maravilhoso Daqui a pouco eu vou começar a tomar uma com vocês Eu sei que o Brasil aí tá tomando uma Hoje é um de uma noite especial, dia dos namorados Em que as pessoas... Hoje tá liberado? Ah, hoje tá liberado, né cara? Eu acho que até o... aquele esquema lá do... Conar? Podia liberar, né? O Conar podia liberar Mandar um beijo pra todos do Conar, tá? Amo vocês Pelo menos hoje, né? Aí quando o Bruno decidiu começar a tomar o chazinho dele O Bruno... A produção colocou um chá diferente lá Que ele não tava esperando E ó que é a reação do Bruno Meu Deus do céu Esse chá tá mais forte Era só o outro, pô Você tá doida? Puseram também, puseram também Não, faz isso comigo não, vocês me matam da gente Pelo menos do céu Não, pelo amor de Deus, não faz isso não Mas esse, cadê? Amor de Deus Parece que trouxeram, foi água pra mim? Água Água faz bem E aí começou os momentos da lenda marrone, né? Esse cara aqui, alguém tem que fazer uma estátua dele Colocar em Barretos, colocar em Goiânia Sei lá, cara O cara é uma lenda viva, esse marrone Ele como apresentador Isso que eu falei O apresentador acaba deixando o clima um pouquinho... Televisão, sabe? Os cantores improvisando Os cantores apresentando Eu acho isso sensacional E o marrone apresentando da forma dele É isso que pega E ele falando aí do PC Play PC Play não, pô PicPay, confere aí No QR Code Na live Sorte Sorte pode usar sua conta na... Pix... Pix... Pix Play Pix Play? PicPay PicPay É PicPay 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 Você não aponte a câmera No seu celular para o... Para o... O QR Code Isso, marrone É isso? Você nunca estudou, agora você vai... Não é essa E é o seguinte E já compre agora por apenas 20 reais E você receberá... Cara, eles são geradores de meme, assim Sensacional Agora eu vou colocar uma parte que eu achei muito bacana Que é o Enzo Pra mim, o Enzo, ele está evoluindo demais na voz dele Pelo menos eu senti diferença da primeira live do Enzo participando Pra essa Eu senti ele mais maduro, assim Lógico, que é uma voz de criança ainda Mas a gente sente a evolução que o Enzo tem E canta demais o menino Pela idade que ele tem Canta absurdo Confere um trechinho Aí o Bruno, ele disse que pegou o coronavírus E já está imune Ele já sarou, já tratou Graças a Deus não agravou, né? Ele não é do grupo de risco, o Bruno Então foi muito bacana ele falando isso na live E aí ele falou que todos ali teve que realizar o teste do Covid, certo? E aí ele falou que doeu demais a agulha Imagina o Bruno gritando de dor, rapaz Você está doido, cara O Marrone também falou do teste que a agulhinha é chata Confere Mas eu dei um berro tão grande lá Mas o Bruno foi pior do que eu, viu? Vai lá, dói demais Nossa senhora Tchau, tchau, gente Agulhinha chata do caramba Dói, hein? Nossa, chata pra caramba Dói demais, tá louco Eu não tenho medo de uma agulha não, mas é chata Pelo menos o teste que eu fiz Você só faz um furinho no dedo só, pô Pô, não é tudo isso também não, Bruno Vai E aí a Band começou a transmitir da metade da live, né? Acredito que foram uma hora e meia, duas horas de live Ali a Band transmitiu E aí o Bruno lançou essa aqui pra Band A gente tá na Band? A Band é corajosa, hein? Pessoal da Band Todos os nossos fãs Tá bom? Quero mandar um beijo pra todos os telespectadores da Band Algumas pessoas comentaram na live Que o Bruno não dá muita oportunidade do Marrone falar Não dá muita moral pro Marrone Ele, a galera falou que o Bruno tava tratando mal o Marrone Eu não senti isso Eu senti que o Bruno, ele fala mais que o Marrone, né? E aí o pessoal não tava gostando muito da atitude do Bruno tratando o Marrone Uma parte aqui que me mandaram e falaram pra eu postar aqui É quando o Marrone tava mandando um beijo pra irmã dele A irmã Cida E aí o Bruno falou que a irmã vai acabar com o Marrone Falou que ele sentiu no coração uma coisa ali E ele falou, sabe? Tem coisas que não precisa falar, Bruno Outra coisa aqui que não precisava falar é o Bruno falando que a Marília não gosta dele, sapés Sabe que ela não tava assistindo a live? Calma aí, Bruno Ela participou da música com vocês, Transplante, na verdade Eu não acho que a Marília tenha alguma coisa com o Bruno Porém, se ele falou, tá falado, na verdade Um dos compostores é o Murino Ruf Tem mais gente, cara Ele tá apaixonado, né? Até sem graça Ah, o homem Ele também foi pai, pai do Leozinho, né, rapaz Dá um beijo pra Marília Um beijo pra Marília Certeza que a Marília tá assistindo, um beijo, Marília Eu tenho certeza que ela tá assistindo Alguma coisa Aí quando a dupla Jorge Henrique e o Rodrigo entrou pra participar Eles ficaram um bom tempo ali resenhando, né, velho E pelo amor de Deus Aí o Bruno começou a se inspirar, né? Ele falou que 20 reais dava pra você fazer uma doação ali pro carro, né? Porém, naquele dia, 20 reais, olha o que ele ia fazer Eu quero saber o que você compra pra sua mulher com 20 reais 20 reais? Dá pra comprar um bico pro menino Bico? Bico? Uma chupeta Não, isso é Se você já tiver engravidado Eu vou falar pro seu negócio Eu faço a chupeta por 20 hoje Nessa pandemia Você tá metido na band aí, caramba Não, mas aí A internet tá aí pra isso Essa pandemia é isso aí Já passou da minha noite O despero bate na porta Você tá doido? Mano, o Rodrigo Já foi no DVD do Jorge Henrique e o Rodrigo? O Rodrigo, ele bebe muito, cara Ele bebe muito e canta absurdo Não é verdade? E aí juntou com o Bruno Ele queria beber o chá do Bruno O Bruno não queria dar Porque tava muito gostoso Qual que será esse chá? Comenta aí qual chá que você acha que eles estavam brigando ali pra tomar Confere aí Esse chá Esse chá É assim As pessoas também ganham dinheiro com ele Esse chá já acabou com o meu casamento Você vira revendedor do chá, entendeu? Maravilhas da terra? Maravilhas da terra O proprietário tá aqui na minha casa Que maravilhas? Da terra Com apenas 297 reais e 90 centavos Até 12 vezes, rapaz Não dá nem 300 conto dividido em 12 vezes Não, senhor Num golinho Você quer beber? Só um golinho Dá um maravilhas da terra Dá um gole do maravilhas da terra Galera Tá de sacanagem É o seguinte Você vai poder comercializar os produtos com até 100% Todo mundo brinca que a língua do Marrone é muito grande, né? Aí o Rodrigo brincou com o Marrone pra ele colocar a língua no nariz, rapaz E que língua grande da poxa, rapaz? Ele tá doido, velho Comprei aí Coronel, põe a língua no nariz aqui Pra você? Vai, pra mim Eu já mostrei pra você Pra mim, por favor Já te mostrei, meu amor Por favor, tô te pedindo aqui, velho Meu Deus do céu, velho Cachaça cabaré Depois de uma língua dessa, menino Rapaz, só bebendo cachaça pra aguentar, rapaz Aqui não tem miséria, não, mano Rapaz, aí não tem miséria mesmo, não, bicho Agora chegamos na melhor parte da live É o Marrone imitando o Bruno É sensacional, velho, essa parte Pelo amor de Deus Pra mim, é o ponto alto E foi no finalzinho da live aí Que o Marrone imitou o Bruno Na brincadeira Eu tiro o chapéu aqui pro Marrone O Marrone é sensacional Você tá doido Canta, canta Marrone Como diz Vem cá E da frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou Tem que cantar de arranco Tem que cantar de arranco Tem alto pra caralho, mano Ainda bem que eu não achei pra fazer a primeira Ah, primeira não Obrigado então Fazer a segunda Acabou É turma, espero que vocês tenham gostado aí do resumo da live Teve muito meme Teve muito meme Tinha que separar daqui Senão ia ficar meia hora de vídeo, né rapaz Tentei colocar os melhores pra vocês Comenta aí qual que é a melhor parte que você achou do vídeo E deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau Obrigado Apertar no botãozinho vermelho Fum E tchau